Esse é o Bagomen, o herói que salva todos os homens dos maus-tratos abaixo da cintura. Mas então, por que ele está preso? Ah, não! Não! É o Homem do Saco, o vilão do Bagomen. Dizem que ele não se apara há anos. Ele ficou assim depois de se machucar usando... presto barba. Ele também tem esse probleminha. Parece que o Homem do Saco não consegue falar sem se engasgar com seus próprios pelos. Parece que ele... não achou tanta graça assim. Oh-oh! Ué, cadê o... E parece que ele vai usar o desodorante das joias para deter o Homem do Saco! O desodorante das joias deixa as bolas cheirosas, hidratadas, refrescadas... E longe de qualquer maldade... Abaixo da... Cintura? Aparentemente o desodorante deu errado. Ah, é? Eu nem percebi-se um... Mas por que que deu errado? É, meu amigo Bagomen, quando o gramado não está parado, não adianta tentar pular etapas. Tá de sacanagem! Antes de deixar um amigão cheiroso, você precisa deixá-lo lisinho. É... Agora eu tô sabendo. Nós somos os Bagobóis. Um bom mágico sempre tem um truque nas suas bolas, digo... Na sua cartola. Para a sorte do Homem do Saco, os Bagobóis usam o desmatador. A ferramenta perfeita para aparar suas joias sem beliscões, cortes, machucados e coceiras. O desmatador também é totalmente à prova d'água. Sendo assim perfeito para usar no banho e limpar no final. A esperança do vilão dos homens era que a bateria do desmatador acabasse e assim ele pudesse ficar em paz. O que não contaram para ele é que o desmatador tem até 90 minutos de bateria. Dando tempo suficiente para parar até o mais denso dos matagarras. Desmatador. Capaz de deter até o vilão mais cruel e salvar todos os homens dos maus-tratos abaixo da cintura. Man Club. Tá bom, pessoal. Ele já aprendeu a lição. Pode parar agora. Pode parar. Ele tá quase belado. O Saco, quer saber? Eu vou embora. O Saco, quer saber? Amém.